Me vejo perdido em meu coração, distante do dia em que eu te conheci. O tempo passou e só lembranças me restou, mas eu não quero mais viver assim, te quero bem perto de mim. E a noite vem, já não vou me importar, hoje eu quero me deixar levar, hoje eu quero me deixar levar. Em tua graça eu vou mergulhar, sobre as ondas vou poder andar, sobre as ondas vou poder andar. E a noite vem, já não vou me importar, hoje eu quero me deixar levar. Hoje eu quero me deixar levar, em tua graça eu vou mergulhar, sobre as ondas vou poder andar, sobre as ondas vou poder andar. E a noite vem, já não vou me importar, hoje eu vou me importar, hoje eu vou me importar, hoje eu vou me importar. E a noite vem, já não vou me importar, hoje eu 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 vou me importar. Hoje eu vou me importar, 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 hoje eu vou me importar. Hoje eu vou me importar, 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 hoje eu vou me importar. Tchau, tchau.